Boa tarde pessoal, começando a entrar aí, Arthur Pedrosa, grande Arthur. Nosso entrevistado aí da semana, nosso bate-papo na sexta-feira, grande ultramaratonista. O professor Flávio, vai ficar bom isso aqui, hein? Guilherme também já entrou aí, já já eu autorizo o Guilherme, o Gabriel, a discussão vai ficar boa hoje, hein? Só gente de peso, o cafezinho já tá aqui? Café Consciência. Então eu já aproveito o pessoal que tá entrando pra convidar pra sexta que vem. Alex tá aí também, marcando presença em todas as lives, obrigado. Jubivali, Jubivali é da... quem é Jubivali? Só pelo sobrenome eu não reconheço. Filipe Leandro. Legal, legal. Ronaldo. Vou autorizar aqui o professor. Fala, Fabrício. E aí, Guilherme, tudo bem? Tudo bem, e você? Deixa eu pegar... eu vi você de fone, deixa eu pegar meu fone aqui. Vou saber se meu fone tá lá no quadro, Lucas, pra mim? Por favor. Só pra você, porque às vezes no meio eu boto o fone. Então, Guilherme, seja bem-vindo. Obrigado aí pela tua presença, o pessoal tá entrando aí. Vamos fazer um teste aí de som, teste de imagem. Fala algumas palavras aí só pra gente testar o teu som aí. Tá, agradeço aí pelo convite, agradeço pela oportunidade. Obrigado aí pelo pessoal que tá assistindo a gente, que tão me ouvindo, tá tudo certo. O Alas chegou aí. Isso, Alas. Então, o áudio legal. Tô te vendo bem também. Então, já entrou uma galera aí. Agradecendo aí agora o professor Alas, o professor Alex também. Ambos lá da pós-graduação, o pessoal da pós-graduação em peso. Tá todo mundo aí em peso. Tem uma galera boa aí também. Tem o nosso próximo convidado da sexta-feira, o Arthur. O Alex também, que é nadador, professor também. Então, público bacana. O professor Flávio Castro, né? Você conhece lá do Sul, né? Sim. Já fez trabalho com ele, não fez? É, ele foi um orientador no doutorado, grande pessoa. Fala, Diego. O pessoal tá entrando aí. Então, Guilherme, é um prazer te receber aqui no Café Consciência. O teu café tá aí já ou não? Na verdade, eu não bebo café. Mas a minha água tá aqui, ó. Isso aí, tá certo. Não bebe café, Guilherme? Não, não bebo. Nem de manhã, cara. Eu nunca experimentei. É. Tem gente que não vive sem esse troço, né, cara? É. E você, quando nadava, também não usava uma cafeína pra dar um carro, né? Nada disso. Fala, Alain. Beleza. É, o... Então... Desculpa, eu tava começando a falar sobre... Sobre a nossa... No Café Consciência, né? Hoje, acho que a gente vai ter bastante ciência aqui, que geralmente é um papo mais informal. Mas hoje, eu acho que você é uma pessoa que tem um conteúdo muito grande, uma didática excelente. O pessoal da pós-graduação gostou muito de você lá na aula, assim, exigiram mais aulas, né? Já viu até que eu te convidei pra outras aulas agora, né? Gostaram bastante. Parabéns aí pelo teu trabalho. E hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre treinamento em longo prazo, né? Treinamento ao longo dos anos, não é isso? O Flávio me dando moral aí, ó. O que ele falou aí? Guilherme acabou pra 26 segundos em Revesa no Japão em 2008, sem café aí, querido. Muito bom. Se tivesse com café, tinha ido melhor. Ou não, né? É, ou não. Então, é um papo bom também, né? O efeito da cafeína sobre a performance, né? Bons pessoas pra gente falar disso. Guilherme, se apresenta aí pro pessoal da tua experiência, da tua formação, por favor. Tá. Eu sou o Guilherme Tucha, né? Tô vendo aí vários ex-alunos meus. Eu trabalhei com o ensino superior aqui em Itaperuna, com onde eu moro. Trabalhei na Faminas, em Muriaé, via Iamichelle. Vi o Jean, que era aqui de Itaperuna. E trabalhei também no Instituto Federal de Rio Pomba. Mas atualmente eu estou na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Fiz meu mestrado na Castelo Branco, onde você fez também, né, Fabrício? É, isso aí. Fiz meu doutorado em Portugal. Tive um orientador aqui no Brasil, que eu sou muito grato, que é o Flávio, que tá aí acompanhando. A gente tem feito vários trabalhos juntos. É uma pessoa excelente. E tenho trabalhado aí com natação desde a graduação. O meu foco sempre foi na formação. Mais recentemente, a partir de 2007, comecei a ter contato com o Polo Aquático também. Então, são as duas áreas que eu tenho mais leitura, que eu tenho mais experiência. Legal, bacana. Hoje nós vamos conversar aí, né, como a gente havia falado antes, no treinamento ao longo dos anos, treinamento a longo prazo. Especificamente da natação, né? Especificamente da natação, que é um esporte muito específico, né? Parece um pouco redundante falar isso. Porque todos os esportes têm diferenças entre si. Mas quando eu falo que ele é muito específico, só o fato de ser no meio líquido já muda muita coisa, né? Acredito até aqui na preparação de longos anos também. Então, parece que eu estou, às vezes, sendo redundante em falar que ele é muito específico. Mas tem características muito específicas. Já que a gente ia falar de natação e treinamento ao longo dos anos, o que você gostaria de falar, né? Primeiramente, o que é saber nadar, né? Para contextualizar isso, né? Eu acho que esse primeiro entendimento, ele é importante. Porque se o treinador não tiver claro na cabeça dele o que é saber nadar, ele não vai saber o que é ensinar. E muitas vezes o treinador tem a ideia de que saber nadar é só nadar rápido. Então, quem nada rápido é o bom nadador. Quem não nada tão rápido ou quem nada mais devagar deveria ser só o nadador recreacional. Em função disso, a gente limita tudo aquilo que a gente poderia ensinar aos jovens, aos atletas em formação. E, em função disso também, muitas vezes a gente exclui uma grande quantidade de atletas desse processo porque acredita que eles não serão bons nadadores. Eu não espero também aqui, Fabrício, responder. A gente, quando fez o roteiro, a ideia é mais gerar reflexão nas pessoas, nos treinadores, nos gestores. Porque essa mudança, se é que a gente quer que ela aconteça, ela tem que ser global. Não adianta o treinador ter uma filosofia de trabalho que é completamente contra a filosofia do clube. Tanto para um lado quanto para o outro. Isso vai dar incoerência, vai dar problema. Então, é uma mudança de mentalidade do clube, dos atletas, dos pais, dos gestores, dos treinadores. Para poderem entender isso. O que é o saber nadar? A gente só pensa em saber nadar como saber nadar rápido. Mas saber nadar é muito mais do que isso. Por exemplo, se eu não ensino o meu atleta a lidar com vitória e com derrota, quando ele tiver as primeiras dificuldades nesse sentido, ele pode desistir do esporte. Então, ele sabia nadar rápido, mas ele não era um nadador formado, no seu sentido mais amplo da palavra. Então, os treinadores têm que ter essa ideia. O saber nadar não é só nadar rápido. Legal. E aí, quais são as características de um bom nadador? A gente, mais uma vez, pelos nossos preconceitos, entende que o bom nadador é sempre aquele que é o mais alto. Que tem os membros superiores, principalmente maiores, que é mais longo, que é um indivíduo longilíneo. Mas a gente tem que entender que existem diferentes tipos de prova. É lógico que a estatura é sempre importante para qualquer esporte. Mas que existem diferentes distâncias na natação competitiva. Fala, Roque. Hoje estou falando com você, hein? Que existem aí diferentes distâncias competitivas. E se a gente está falando em formação, a gente está com crianças com padrões de crescimento e desenvolvimento completamente diferentes. E a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Então, pode ser que aquela criança hoje não tenha aquele biotipo que, na minha cabeça, eu considero como o mais adequado para um nadador olímpico. Mas pode ser que daqui a alguns anos ele venha a ter. Eu e o Roque fizemos aquele curso de treinadores do COBE. E eu lembro, não era só natação. Tinha discussões para as modalidades. Mas eu lembro que tinha uma treinadora, que não vou falar o nome, lógico, porque não interessa. E ela falou que quando ela olhava para a criança, ela sabia se aquela criança ia ser atleta olímpica ou não. E isso, eu geralmente não sou de falar, mas aquilo me incomodou profundamente. E eu falei assim, mas como é que você sabe disso? Fui até meio grosseiro também. Você tem bola de cristal? Ela falou assim, não é porque você não tem a mesma experiência que eu tenho. Eu olho para a criança e sei se ela vai ser atleta olímpica ou não. Se esse processo é tão óbvio assim, para que precisa do treinador? Qual a importância dos gestores, da família? É só olhar e dizer, vem para cá que você é, vem para lá, vai para lá que você não é. E as coisas não são assim. Muito complicado isso, né? Sim. E aí, pensando nisso, ou seja, quais seriam os fatores que influenciam o saber nadar numa criança, né? Ou potencializar isso. O que importa? O estado de maturação, né? Como é que você vê isso aí? A idade, idade cronológica, idade biológica. Deu uma travada aí. Voltou? Opa, desculpa. Deu uma travada, voltou. Fala. Chegou aí o que eu falei? Sim, entendi, entendi. Eu costumo pensar geralmente em quatro principais pontos, que você até comentou, que é a influência da idade relativa, da maturação, do crescimento e do desenvolvimento. Resumidamente, qual é a ideia? A gente entender que as crianças em processo de formação, que as crianças, elas terão indiferença entre a idade cronológica e a idade biológica. Então, a gente pode ter duas crianças da mesma categoria, com a mesma idade cronológica, mas que biologicamente são muito diferentes. Em função disso também, como no esporte individual, principalmente, o desenvolvimento das capacidades motores, ele é determinante para o sucesso na modalidade, aquele indivíduo que é um pouquinho mais desenvolvido biologicamente, ele tem a maior chance de ter sucesso. E qual é a consequência disso em longo prazo, Fabrício? Os gestores, as federações, vão selecionando aqueles atletas só pelo desempenho e aqueles atletas, então, eles passam a ter mais oportunidades para o próprio crescimento pessoal, para o próprio crescimento como atleta, que no final das contas vão diferenciar muitos atletas. E aqueles atletas que tinham desenvolvimento à maturação mais tardia, eles já são excluídos lá desde o início, mesmo que depois eles se tornem maiores, mais fortes, mais técnicos, e eles não tiveram aquele mesmo experiência, aquele mesmo processo de formação que um outro atleta teve. É lógico que por trás disso tem dinheiro envolvido. A federação tem tanto para gastar, não tem como ela oportunizar que todos os atletas da categoria passem por uma clínica com treinador de fora do Brasil, participem de competições internacionais, mas alguma coisa deveria ser feita para que todas as crianças pudessem ter as mesmas oportunidades para que lá na frente a gente tivesse a base da pirâmide maior. Legal, bacana. Tem gente da Espanha aí. E dentro disso que você falou, eu já ia passar para o próximo ponto que a gente tinha combinado, mas eu vejo essa problemática relacionada principalmente a uma questão de sistema de desenvolvimento do esporte no país. pulando um pouco a nossa sequência, isso está ligado diretamente à nossa falta de sistema, à nossa falta de sistemática. Nós não temos um plano. Você tem aí o plano onde as empresas privadas entram em alguns países, outros o governo, é um plano de governo, outros é uma política de governo. Então, eu vejo no Brasil a natação particularmente de forma totalmente... Não há um sistema desenvolvedor disso. Vocês que fizeram o curso do COBE, que trabalharam lá dentro, já devem entender um pouco melhor de que há uma tentativa disso. Mas eu particularmente vejo a natação como a formação fica por conta dos pais, que fazem com que a criança faça a natação e exija isso, os clubes e alguns projetos. Mas são coisas assim, num estado é uma coisa, no outro é outra. Às vezes os programas não têm continuidade, eles são interrompidos, eles não são interiorizados. Fala um pouco disso, de repente você já pode emendar ali no que a gente ia conversar, que é o treinador deveria ensinar esse nadador para ele saber nadar. Eu acho que o que a gente encontra no esporte vem ao mal um reflexo daquilo que a gente vê na nossa sociedade. É uma sociedade imediatista, que valoriza aqueles resultados extraordinários, como se isso existisse. E talvez isso venda, Fabrício, porque isso é mais atrativo. A gente falar que aquele indivíduo, nada, desde que tinha seis meses de idade, que ele é esforçado, que ele é dedicado e por causa disso ele conseguiu, isso vende na televisão. Mas o processo nem sempre é assim. Então o que a gente vê no esporte é tudo o que a gente vê fora do esporte. Eu quero acreditar numa criança que nasce com um conjunto de capacidades, de dões e de valências, que naturalmente vão fazer com que ele seja um indivíduo de alto desempenho. Se você não tem essas capacidades, você não tem condições de chegar lá. Isso é um reflexo que a gente vê na própria escola. Na escola, pensando fora do esporte. A gente acredita que as crianças têm que chegar na escola sabendo as coisas. Às vezes até o próprio professor esquece que a criança está ali justamente porque ela não sabe, porque ela precisa aprender. Se ela soubesse, ela não estaria ali. Quando eu trabalhei com educação física escolar, muitas vezes alunos usavam esse argumento. Professor, não vou fazer aula não porque eu não sei fazer isso. Eu falei, então seja bem-vindo. Você está aqui justamente porque não sabe. Você está aqui para poder aprender. E a mesma coisa acontece na natação competitiva. O atleta, a criança, ela vai para a natação. Se ele percebe que não tem a mesma atenção que as outras crianças, porque teoricamente o desempenho dela é pior, ela mesma se exclui do processo. Porque na cabeça dela e dos pais, o que é bom, nasce pronto. E a gente precisa entender que as manifestações do esporte, elas são muito específicas. Isso significa, então, que elas têm que ser treinadas, que elas têm que ser adquiridas. A gente nasce com algumas capacidades que são gerais, que vão facilitar o desempenho, isso é verdade. Mas se essas condições gerais não se tornarem específicas para o esporte, elas não servem para nada. Por exemplo, se só a altura fosse suficiente, todo mundo que é grande seria jogador de nível olímpico, de basquete, de vôlei, seria nadador. Se só a força fosse suficiente, todo fisiculturista era campeão de todas as outras modalidades esportivas. Mas a gente precisa de uma força específica, precisa de uma altura adequada para aquela manifestação técnica que você tem. Então, pensando nisso, o que eu tenho que ensinar para o meu atleta? Tudo que ele deveria aprender ou que ele deveria saber na idade adulta. A ideia que eu tenho é como se a gente fizesse uma regressão. Pega o meu atleta lá com 20, 22, 25 anos. Como eu gostaria que ele fosse em termos emocionais, em termos de comportamento, em termos de importância que ele dá ao treino, ao treinador, em termos de filosofia de vida. Como que ele é? E eu vou regredindo isso até lá o início do processo dele, de 6, 7, 8 anos. E vou, ao longo desses anos, formando o meu atleta. Essa é a palavra. Eu vou formando o meu atleta. Eu não vou querer que com 10 anos ele seja campeão. Então, a ideia não é essa. A ideia é que as competições sejam parte do processo de formação e não um fim em si mesma. A competição passa a ter um fim em si mesma quando o indivíduo estiver lá 20, 25 anos. Tem que ganhar, não tem mais jeito. Mas antes eu vou pensar tudo o que eu deveria ensinar. Eu tive uma experiência com o futebol em categoria de base. E acontecia muito isso. Eu lembro que os testes eram realizados, alguns testes, e aí tinha avaliadores que falavam assim Ah, esse garoto é baixo no futebol. Veja só. Esse garoto é baixo. Não, não serve para... Por quê? Qual é a ideia dele? É imediato. Ele quer, naquela categoria de 12, 13 anos, que o cara seja forte. Porque sabe que o físico, nessa idade, pode influenciar mais. Então, é complicado. Então, é bem interessante isso. O Roque falou aí que, às vezes, essa questão do atleta cobrar o resultado do atleta criança, ou até adolescente, ele passa pela vaidade do treinador. Eu acho que é isso também. Mas o que eu percebo também é que há uma pressão. Ou seja, o treinador lá do petista, o treinador lá do infantil, ele tem uma obrigatoriedade de conseguir resultados até para ele se manter no clube e, às vezes, até para ele galgar para o juvenil e até chegar lá, quem sabe, um dia no head coach. Então, existe a vaidade, mas também existe uma pressão. Pressão por manter o emprego e pressão para subir de nível. Acho que eu penso assim, pelo menos. E por isso que deveria ser uma filosofia do clube, como a gente falou no início. Se o treinador tem uma ideia que a gente considera que é adequada. Eu vou estimular, eu não estou preocupado com reconhecimento social. Porque os treinadores têm isso. Isso faz parte do ser humano. Eu quero ser reconhecido socialmente, porque meus atletas de 10, 11 anos são campeões estaduais, campeões de Sudeste. Eu quero esse tipo de reconhecimento. Isso é importante para o meu crescimento dentro do clube. Isso acontece porque o próprio clube não tem uma filosofia. O clube tem que entender que esses atletas estão em formação. Então, a filosofia deles é outra. Eu tenho um conhecido, Fabrício, que trabalhou na Inglaterra com futebol também. E ele foi para lá com essa filosofia do nosso futebol aqui. E um outro amigo também que mora nos Estados Unidos, o Marcos Giovannone. E ele assim começou a treinar os jovens lá, as crianças. E ele participou de algumas competições e o time dele não foi tão bem. E ele ficou preocupado. Pô, agora eu vou rodar. E ele foi chamado para poder conversar lá com os gestores. Ele foi todo preocupado, achando que ia ser demitido. Era uma conversa sobre um outro assunto. E ele acabou tocando nesse assunto. E eles falaram assim, não. A gente não está preocupado que você ganhe as competições agora. Eu quero que as crianças gostem de jogar futebol. Eu quero que elas venham para o clube. Se elas vão ganhar ou não, agora não é importante. Elas têm que continuar no processo para que lá na frente, elas venham se tornar os atletas que a gente quer que elas sejam. Legal. E aí, já que a proposta principal é o treinamento em longo prazo, o que seria esse treinamento em longo prazo? Legal. Existem diversos conceitos na literatura. Um conceito que eu acho bem bacana, que é bem recente, é de que é um processo mais ou menos de 10 a 15 anos. Então, olha só. É longo prazo, realmente. É um processo de mais ou menos de 10 a 15 anos de formação desses atletas, desses nadadores. com a finalidade de melhorar as capacidades motoras para o desempenho atlético. E aí que vem um conceito novo. E também para a saúde. Tradicionalmente, só se pensava a melhora da capacidade motora para o indivíduo se tornar um atleta. Mas a gente sabe que a base da pirâmide é muito grande. Mas que à medida que os atletas vão ficando mais velhos, há uma tendência, por diversos motivos, que ele abandone o esporte. Então, mesmo que esse indivíduo abandone o esporte, ele é um indivíduo que é saudável e que tem condições de fazer atividade física voltada para a saúde. Então, esse indivíduo, ao longo desses 10 a 15 anos, vai ter um conjunto de experiências motoras, começando bem em geral e ao longo do processo e se especializando, para a melhora da capacidade motora, visando saúde, condicionamento físico para o esporte, prevenção de lesões. Porque muitos atletas jovens também abandonam o esporte por causa de lesão. Legal. E aí você fala algumas crenças relacionadas à formação desses jovens aí. O que você pode falar sobre isso? Muito bom. Essas crenças vão influenciar diretamente na nossa filosofia. E se a gente for perceber, são crenças até do nosso dia a dia. A primeira delas é a seguinte, que os campeões nascem prontos. Foi o exemplo que eu passei para você antes, da treinadora lá no curso do COBE, que ela olhava para as crianças e percebia, não, essa atleta aqui vai ser campeã olímpica. Por que essa crença é ruim? Porque até certo ponto, a gente passa toda a responsabilidade para a criança e exime a responsabilidade do professor e do treinador. Não, se essa criança, se na minha crença, se na minha filosofia eu acredito que o indivíduo já nasce pronto, com todas as capacidades que ele deveria ter, o que eu tenho que fazer é só acompanhar esse processo de treinamento, que em algum momento ele vai ter um desempenho que eu considero adequado. E é muito comum, infelizmente, a gente ver isso nos clubes, é aquele treinador que só fica na cabeceira da piscina, os atletas jovens ficam nadando de um lado para o outro, não tem preocupação com ensino de técnica, com correção de técnica, com acompanhamento, nada disso. Se a gente imaginar que a piscina vai ter de 25 ou 50 metros e ele nadou ali numa sessão, 3 mil metros, quantos erros ele pode ter cometido numa única sessão de treino? Virada inadequada, chegada inadequada, são os erros mais simples, estamos nem falando de nada em si. Então quantas viradas ele não fez ali e ele memorizou, ele sedimentou aquele movimento como inadequado, porque na cabeça do treinador a melhora do desempenho é um processo natural, porque aquele atleta tem condições de ter um bom desempenho no futuro. Então, na minha opinião, isso é um equívoco. Um outro conceito que a gente tem muito forte entre os treinadores, existe até alguma coisa na literatura, é sobre os períodos sensíveis de treinamento. A ideia é que eu deveria treinar algumas capacidades motoras em períodos específicos da faixa etária, acreditando que isso vai fazer com que aquela capacidade seja desenvolvida com maior magnitude, de forma mais adequada. E que se eu não treinar aquelas capacidades naquele momento-chave, o indivíduo não vai conseguir desenvolvê-la ao máximo no futuro. Felizmente ou infelizmente, a literatura não suporta, não sustenta essa ideia de que se eu não treinar força naquele momento específico, eu não vou desenvolver minha força ao máximo. Se eu não treinar condição aeróbica, nesse momento eu não vou desenvolver minha condição aeróbica ao máximo. E talvez não sustente, não suporte, Fabrício, até porque é difícil de medir isso. Mas esse conceito é comum nos livros, né? É comum. É a fase ideal para treinamento de coordenação, fase ideal. Você deve treinar isso até tal idade e tal. Mas você não concorda com isso. É, a literatura mais recente, se a gente for procurar principalmente nos artigos, eles argumentam que isso é insustentável. Qual o problema... Qual a característica que a gente tem nos livros? Ainda mais aqui no Brasil. Os livros tradicionais de treinamentos esportivos, eles foram publicados fora do Brasil. Então, se a gente imaginar o tempo de escrita do livro, o tempo de publicação, ficou naquele país durante alguns anos, depois veio para o Brasil, muita coisa já podia estar atrasada. E esses livros, em geral, são da década de 70, né? Isso aí. Estou com todos aqui que falam em treinamento de longo prazo, né? Esse aqui fala sobre isso. Muito bom, gosto. É bom, mas também é antigo, né? Sim, sim. Em canatação a gente tem alguns, né? Eu separei aqui o Platonove, né? Que fala um pouco disso. Em cima disso, eu queria te perguntar o que há de proposta nova aí, né? De treinamento em longo prazo, das associações, das federações, dos países, dos autores. O que tem aí de... Não digo de diferente, mas uma proposta que pense um pouco diferente, talvez. Fabrício, deixa eu antes só falar das duas últimas crenças que os treinadores têm, pode ser? Ah, desculpa. Desculpa. Não, tranquilo. Uma outra crença muito comum é o da prática deliberada. é aquele conceito que fala que você precisa de pelo menos 10 anos ou 10 mil horas de treino para poder alcançar o seu desempenho máximo. Muito comum. Muito comum. Tem até um livro do Bernardinho que eu acho que ele fala sobre isso. A importância dos 10 anos de treinamento e tudo mais. Da onde veio esse conceito? Esse conceito originalmente veio da música e eles perceberam que aqueles indivíduos que tinham mais tempo de prática na música, que eles tinham melhor desempenho do que aqueles indivíduos que tinham menos prática. Até certo ponto, isso é óbvio. Mas se a gente pensar que esse tempo de treino pode ter mais ou menos qualidade, a gente perde totalmente o argumento. Porque eu posso ter um indivíduo que treinou 5 anos com muita qualidade em termos técnicos, em termos de experiências esportivas, e um outro que treina há 10 anos com experiências ruins, sem correção de técnica, sem participar de competições de forma inadequada, sem estímulos emocionais adequados. Então, isso varia muito de condições para condições. Então, também, não dá para a gente acreditar nisso plenamente. Eu vou entender, lógico, a importância do treinamento no processo de formação, mas eu tenho que entender que esse treinamento tem que ter qualidade. Se eu tiver qualidade e tempo de prática, aí o cara é uma potência. Se eu tiver só tempo sem qualidade, não adianta nada. E se eu tiver qualidade, mas eu não tiver feito aquilo por muito tempo, eu ainda estou em processo de formação. E o último critério que a gente tem de muita crença é aquele da genética diferenciada. A gente acredita que vai encontrar um atleta que tem lá um percentual elevado de fibras de contração rápida, que vai ser um excelente velocista, como se a gente fosse limitar toda a complexidade que é o indivíduo a um gene. É um raciocínio muito reducionista. Então, não adianta eu ter uma estatura adequada, mas se eu não quero treinar. Não adianta eu querer treinar se eu sou mais baixo. Não adianta eu ter uma composição de fibras musculares adequadas se eu não tenho um bom treinador. É tudo muito mais complexo. Não adianta eu querer ser um excelente atleta de hockey se no Brasil eu não tenho aula de hockey. Então, todo esse mix, toda essa mistura que vai fazer com que o atleta tenha um bom desempenho. Então, essas crenças elas são muito comuns no esporte e a gente acaba levando isso como filosofia de vida e a gente transfere isso para os nossos atletas também. Legal. E aí, voltando lá na pergunta, então, você tem alguns questionamentos em relação aos modelos tradicionais e o que seria, então, essa proposta de algumas associações ou de alguns autores? O que você poderia incrementar? Não é descartar totalmente esse conhecimento já adquirido, já utilizado, né? Mas o que a gente poderia fazer de diferente, né? Na tua visão ou da visão de outros autores, né? Tem uns artigos que trazem essa discussão de forma bem interessante. Tem um que é o Deloitte, que é um autor inglês, se eu não me engano, que ele traz essa ideia da formação em longo prazo, pensando na possibilidade do indivíduo ser um atleta ou um não atleta. e até mesmo, Fabrício, uma coisa que é interessante de haver uma transição entre esses dois momentos. Por quê? Você pode ser um atleta de natação, você tem 13 anos, por exemplo, tem um bom desempenho, mas chegou algum momento, seja lá porquê, você falou assim, não quero mais treinar, cansei disso. Porque isso é comum no jovem, porque os objetivos de vida ao longo da formação dele vão mudando. Até determinada época da vida dele, o esporte é a razão do viver. O cara não dorme ansioso porque tem treino no dia seguinte, só pensa na competição. Chega um momento que o cara pensa assim, para que isso? Se ele não foi bem informado para entender o porquê daquilo, ele abandona o esporte. No Brasil, o que é muito comum? Ele abandona o esporte competitivo e deixa de fazer qualquer coisa. A ideia do Lloyd é, tudo bem, sai do esporte competitivo, reduz volume e intensidade de treino, mas faça alguma coisa que ainda permita a manutenção das suas capacidades motoras. Porque isso também é importante para a sua saúde. E ele defende isso porque tem alguns artigos que mostram que alguns desses jovens depois voltam para aquele esporte ou para outros esportes e conseguem alcançar desempenho de excelência. Se não houvesse essa possibilidade dessa transição de atividade física para a saúde e retorno para o esporte competitivo, a gente perderia esses atletas. Então ele defende que isso não acontece. Em relação aos períodos sensíveis, ele defende que isso não existe ou que não tem sustentação na literatura, mas ele acredita então que todas as capacidades motores deveriam ser treinadas durante todos os momentos da formação. A diferença é na ênfase. E ele traz uma coisa que é diferente da maioria dos outros artigos, que a ênfase, na opinião dele, ele justifica isso, deveria ser um treinamento de força. Desde cedo. E olha o argumento dele que legal. Se a gente for levar em consideração a realidade das crianças, hoje em dia, a maioria das crianças, ou a grande parte das crianças, tem uma tendência de serem obesas. Se a gente for inserir essas crianças no esporte, onde geralmente a ênfase é maior dada na parte aeróbica, dificilmente elas terão um bom desempenho, porque elas são mais pesadas do que as outras. Então isso é uma sobrecarga mais para o sistema dela. Por outro lado, se você dá importância a exercícios de força, possivelmente essas crianças terão um melhor desempenho, porque existe uma relação entre massa corporal e força. E você consegue englobar essas crianças no processo de preparação. E além disso, a melhora da força é importante na prevenção de lesões e na formação do atleta como um todo. Então acho que essa ideia é a principal dele. Eu oportunizar que a criança e que o jovem faça o esporte, que ele possa transitar para o esporte competitivo e não competitivo, que ele possa retornar a qualquer momento para aquele esporte ou para um outro esporte e que a ênfase ou que o desenvolvimento da força geral, não a força específica, seja feita desde cedo. Uma outra coisa que ele aponta é que essas crianças que geralmente entram no esporte, elas entram e geralmente se machucam, porque eram destreinadas, porque não eram bem condicionadas, não conhecem o esporte. Então essa defesa que ele traz vai fazer com que isso não aconteça. Perceba, Fabrício, que isso não é fácil, porque eu teria que oportunizar no meu clube a possibilidade dele nadar de forma competitiva, dele fazer uma transição para o esporte não competitivo e fazer um mix a hora que ele quisesse. Fazer parte de um projeto, não tem... Isso aí. Por isso tem que ser uma filosofia do clube. Não vamos nem pensar num projeto do governo que é exigir demais. O clube tem que ter uma filosofia que seja sólida e isso seja passada para os treinadores para que o processo aconteça. Senão cada um puxa a corda para um lado, não vai dar certo. Isso aí. E aí você também tem uma apresentação aí da proposta da federação inglesa, né? Como é que funciona isso? Em função dos Jogos Olímpicos que aconteceram lá, eles tinham que fazer um projeto de formação de atletas. As federações tiveram que fazer isso, tinham que ter um projeto de governo, até para o recebimento de verbas. E eles fizeram uma divisão, uma adaptação de uma proposta antiga que eu acho bem interessante e que eu vou falar para vocês. Mas antes disso, tem um outro artigo que fala desse processo de formação dos atletas na Inglaterra em função dos Jogos Olímpicos que aconteceram lá, que eles precisavam de alguns atletas para poder completar a quantidade de vagas para alguns esportes menos tradicionais. e eles fizeram um processo de seleção interna no país. O principal critério de exigência do processo de seleçar era a estatura. Então, eles estipularam uma estatura para os homens e para as mulheres. Todo mundo que tivesse aquela estatura e fosse relativamente fisicamente ativo poderia participar do projeto. Não precisava ter tido experiência competitiva anterior, ter sido atleta de nada. Eles fizeram um processo de formação nesses indivíduos já adultos e alguns deles tiveram excelente desempenho em nível mundial. Ele não retrata se esse desempenho conseguiu se manifestar nos Jogos Olímpicos porque o artigo foi publicado antes. Mas, mesmo assim, isso já é bem contraditório. É difícil entrar na nossa cabeça. Se a gente pensar que a gente pegou qualquer um na rua que faz atividade física, treinou o cara durante um tempo e o cara conseguiu ter desempenho de nível mundial, porque na nossa cabeça tem que pegar o indivíduo lá, a criança, com seis meses, tem que treinar a natação dos seis meses até os vinte anos para ele ter condições. Então, é um pensamento que a gente tem que invocar. Quais são as etapas que eles defendem aqui? E eu vou ler para vocês porque são seis etapas. A primeira etapa que eles chamam de fundamental. Da Federação Inglesa, né? Da Federação Inglesa de Natação. Legal. Eu vou falar o que eu acho de positivo e depois eu vou falar o que eu considero de negativo. E quando eles escrevem isso em inglês, eles até destacam a ideia do fun, que é o se divertir. Então, essa época do fundamental iria ali mais ou menos de cinco a oito anos onde as crianças têm que estar se divertindo na piscina. Elas têm que ter prazer em estar nas aulas de natação. E a gente tem que pensar que natação de forma bem ampla. Não a natação só como crau, coste, peito e borboleta. A natação como estar na água, brincar na água, fazer polo aquático, fazer mergulho, fazer adaptação ao meio aquático, ter experiências globais na água. Então, seria o primeiro momento. O segundo momento, ele chama de aprendendo a treinar, que vai mais ou menos ali dos oito até os doze anos. É lógico que essa sugestão de idades é apenas um indicativo para que a gente não fique perdido. E por que aprender a treinar? Porque como é que eu vou participar de competições? Como é que eu vou cobrar desempenho dessa criança se ele nem sabe ainda o que é treinar? Eu tenho que aprender a treinar para depois que a próxima etapa eu treinar para treinar. Então, olha que legal. A criança está na aula de natação, está na piscina, ela se diverte, ela tem prazer por aquilo. Tudo bem. Depois, eu tenho que, de alguma maneira, fazer o esporte de forma sistematizada. Isso é óbvio. O desempenho é específico. A gente precisa de estímulos específicos. Eu vou aumentar um pouquinho os estímulos específicos, mas eu continuo tendo estímulos gerais. Eu vou aprender a treinar. Eu vou aprender o que é ser um atleta. A importância... São coisas que nem são relacionadas à piscina. Aprender a ter compromisso. Empreender a importância do treinamento. Saber me organizar para poder participar das sessões de treinamento. Saber entender o treinador, questionar o treinador, conversar com o treinador. Me sentir corresponsável pelo processo. Eu não posso pensar assim, eu só vou melhorar se o meu treinador for bom. Eu vou melhorar se o meu treinador for bom, mas se eu fizer o treino não tem que ser feito. Eu tenho que entender sobre aquilo que eu faço. Eu tenho que entender o que é o treinamento. Eu tenho que entender o que é os nados, como é que se produz força dentro da água. Eu não posso só mandar meu atleta rodar o braço e pronto. Depois, na etapa lá, que é a terceira, do treinando para treinar, ele já aumenta mais ainda as condições específicas. E eu estou treinando para poder realmente melhorar o desempenho. Não estou preocupado com competição. Estou treinando para treinar. Por que não me preocupar com competição, Fabrício? Porque se eu me preocupo com competição, eu deixo de dar importância ao treino. Estou muito preocupado em descansar o atleta para que ele participe de competições. E essa não é a filosofia, não é o objetivo dessa época. Eu tenho que treinar para melhorar a minha formação como atleta. Só depois disso que eu vou treinar para competir. A época do treinar para competir seria ali por volta dos 15 aos 18 anos. Então, olha só, a gente está terminando a adolescência. O indivíduo está quase um adulto. E mesmo assim, cada etapa dessa é muito ampla porque eu tenho diferentes processos maturacionais. Então, entre ali os 14, 18 anos que eu estou treinando para competir. Não estou treinando para ganhar. Estou treinando para poder aprender a lidar com competição, saber a importância de vencer, de perder, ter a ideia de senso de equipe, espírito de equipe, para depois, a partir mais ou menos dos 16 anos para as mulheres e dos 18 anos para os homens, a gente começar a treinar para ganhar. Em tese, quem chegar nessa época entende todo o processo de treinamento, entende a importância dele, a importância da família, a importância do treinador. Ele tem mais responsabilidade sobre aquilo que ele faz. Já decidiu ou não a importância que o esporte tem na vida dele e ele pode seguir uma carreira de forma mais adequada. E só depois disso, quando tiver que acontecer, que seria a aposentadoria. Então, perceba realmente que é um processo em longo prazo, com filosofias específicas para cada momento. O atleta está sempre treinando, ele está sempre na piscina, mas a filosofia de cada uma delas é diferente. Qual seria a crítica que eu faço a essa proposta? Fala, Emerson, grande abraço aí. Qual é a minha crítica a essa proposta, Fabrício? eles estipulam volumes de treinos semanais, frequência de treinos semanais para cada um desses momentos. E essa é a crítica que o artigo faz também. Por que essa crítica? Porque a gente acabou de falar que as crianças são diferentes. É lógico que essa sugestão faz os nossos olhos brilharem porque a gente tem um dia e é muito difícil saber por onde começar. Então, se uma federação já fala assim, não, atletas dessa categoria tem que treinar com esse volume, com tanta frequência semanal, eu me ausento de responsabilidade porque eu falo assim, não, é uma sugestão da federação. Mas eu tenho que julgar para cada nível de atleta o que eles deveriam treinar. Legal. Agora, esse último ponto aí, que você falou, o último não, é o 5, o 4, o 5, o treinar para ganhar, treinar para competir. 18 anos não fica muito em cima do pico de desempenho dele para a natação ou esse seria o correto mesmo? Eu tenho os dados aqui do Solocovas e Herker, de 2001, então pode estar desatualizado, mas você tem ali, por exemplo, 50 livres, homem 23, mulher 21, a mulher sempre um pouco mais cedo, pico de performance na mulher com 18 anos no 400 livres, por exemplo. Tem um outro trabalho também feito com nadadores mais jovens, mais jovens não, um trabalho mais atual que também aponta resultado aí na faixa dos 22, 23 e a mulher aí, 21 anos, dependendo do tipo de prova. Não ficaria muito em cima ou realmente essa é a faixa ideal? Fabrício, os estudos mais recentes mostram que esse pico de desempenho acontece um pouco mais tarde, mas não varia muito disso não. É, os atletas mais velhos. Mas, não significa, isso é importante a gente entender, não significa que antes ele não tinha que participar de competições, que ele não estava em processo de formação, de treinamento, só significa que o objetivo era outro. Porque se o atleta, o treinador não tem isso em mente, eu posso ter um excelente atleta com 16 anos e, por acaso, ele não ganhou índice para um nacional, para jogos pan-americanos, ele se sente o pior de todos. Porque, na cabeça dele, ele tinha que ser campeão olímpico, tinha que ser campeão pan-americano, campeão mundial com 16 anos, porque é o que a sociedade cobra da gente. Quanto mais cedo o seu desempenho, melhor você é um cara fora da curva. Mas, em termos de literatura, em termos de processo de maturação, o foco no vencer deveria ser ali a partir dos 16, 18 anos. Então, está dentro do que você está falando. Porque é a partir desse momento que realmente o treino vai ser intenso. Então, ele tem condições aí, dos 18, 16 anos até os 21, 23, de alcançar o próximo ou o que a gente acredita que seria o máximo da condição dele. Se eu antecipo esses treinos específicos com demasiada importância para mais cedo, em termos até emocionais, o cara não aguenta. Então, ele abandona o esporte. É lógico que sempre terão casos de atletas que passaram por um processo de especialização de treino precoce e que deram certo. Mas, isso é exceção e a gente não pode pautar a nossa vida, as nossas decisões pela exceção. É o que eu acredito, certo? Dentro da proposta que você falou da Federação Inglesa, você chegou a falar do processo de aposentadoria, que é um dos pontos deles também ou não? Sim, é um dos tópicos que isso vai variar de esporte para esporte. Antigamente, isso acontecia mais precocemente. Ele pensa no pós também, não só no... Sim. Ele pensa no pós. Sim. E há uma tendência dessa aposentadoria acontecer cada vez mais tarde, se o processo de treinamento tivesse sido feito de forma adequada. Hoje em dia, até em função de patrocinadores e de dinheiro, ele consegue se manter por mais tempo no alto desempenho. e ele pensa também na carreira dele no pós-atleta competitivo, atleta de excelente desempenho, em função do que ele ainda pode manifestar para o esporte e para a própria saúde dele, que esse retrocesso deveria ser feito aos poucos. Se a gente imaginar um atleta de nível olímpico que tinha reconhecimento social em todos os lugares que ele vai e de repente ele passa a ser um zé ninguém, isso emocionalmente é extremamente frustrante. Legal. Agora, não estava na nossa proposta inicial, mas a gente não pode nunca deixar de citar, toda vez que fala de natação e sucesso na natação, a gente não pode deixar de citar os Estados Unidos, que em termos de número de medalhas ele tem mais do que o dobro do que o segundo colocado em Olimpíadas. O que você conhece? O que você poderia falar do modelo americano? É o colégio? É o tipo que eles usam? É a universidade? Qual é o diferencial do americano? Fabrício, eu não tenho contato direto com a natação americana, nunca fui nos Estados Unidos, mas as minhas leituras, tanto da parte de artigos e as conversas que eu tenho com outros colegas, é que o ambiente social ele é tão marcante, ele valoriza tanto o desempenho atlético que isso faz com que o indivíduo dê o sangue, dê a vida por aquilo. Esse reconhecimento social ele é importante porque se você faz alguma coisa que é muito boa mas ninguém reconhece aquilo, é como se aquilo não fosse bom. É só a gente ver nas redes sociais. As pessoas postam um montão de coisas que muitas vezes não são verdades para dizerem que elas têm capacidades extraordinárias, porque isso dá reconhecimento social. Agora, imagina isso com as crianças, imagina como é que um pai se sente quando o filho tem um determinado desempenho, que ele tem reconhecimento social. não estou querendo dizer que a gente tem que ignorar isso, mas todo o sistema que eu acredito que existe nos Estados Unidos faz com que ele valorize o esporte porque ele vai ter mais um acesso mais facilitado à faculdade, à universidade, ele tem reconhecimento social, mesmo que ele participe só das competições universitárias, ele tem reconhecimento social por isso, o nível de desempenho é muito grande e isso infelizmente não acontece no Brasil. A gente chega ali o atleta de 16, 18 anos, que seria o momento dele começar a treinar teoricamente de verdade, ele abandona o esporte porque ele tem universidade, tem final do ensino médio, então acaba sendo um contrassenso. Aí o treinador tem que antecipar esse processo para que ele tenha um desempenho adequado antes, para que ele não abandone o esporte. Legal. E você tem esses pilares dos 10 pontos aí do treinamento em longo prazo? O que você poderia falar para a gente? Legal. Para não ficar assim muito massivo, eu vou tentar resumir, mas a ideia dele, do Lloyd, é tranquilo. A ideia dele é que a gente entenda a importância do treinamento em longo prazo, que o treinamento em longo prazo é um pilar não só para a formação do atleta, mas para a formação de uma sociedade mais saudável, que a gente permita e que a gente entenda que isso deveria ser o mais individualizado possível, porque desde o início do processo de treinamento de forma global até a fase específica, todos nós temos comportamentos, capacidade de adaptação completamente diferentes. A gente até conversou isso ontem com a Renata, é lógico que eu pensar o processo de formação, sei lá, de 30, 50 crianças que eu dou aula de natação num clube de forma especializada, individualizada, é completamente impossível. o que o treinador tem que ter em mente então? Que eu vou oferecer os estímulos e que naturalmente alguns vão se adaptar com mais facilidade naquele momento e outros com mais dificuldade. E eu como treinador não deveria dar mais importância àquele indivíduo que tem um desempenho adequado naquele momento, porque isso pode mudar lá na frente. Então essa é basicamente a ideia que ele traz com esses 10 pilares. Atividade para a formação esportiva, para a formação do indivíduo, formação para a saúde, atletas que entendam do treino, treinadores que entendam do processo de treinamento e que esse processo seja o mais individualizado possível. Bacana. Em relação, aí eu vou, a gente já pode daqui a pouco abrir para as perguntas, mas eu já vou perguntar algumas coisas. Você já escutou falar em algo, e aí eu digo na formação básica, que a gente se preocupa muito com a questão da carga para a criança, do volume, da intensidade. Você já escutou alguma coisa a respeito que poderíamos respeitar o número de horas de treino de acordo com a idade? Tipo, se a criança tem 7 anos, 7 horas de treino por semana. Se ela tem 10 anos, 10 horas de treino. Isso é uma maneira didática de controlar esse volume. Você já escutou falar disso? É uma ideia interessante? Eu nunca ouvi, nunca li nada sobre isso. Eu acho que isso pode estar acontecendo, porque a gente sempre procura um parâmetro para poder pautar as nossas ações, e é muito fácil a gente criar essas analogias, 7 anos, 7 horas. Mas isso é muito particular, porque se eu tenho duas crianças de 10 anos, elas podem ter experiências completamente diferentes, e infelizmente, eu não posso tentar nivelar isso. Isso é muito complicado, eu sei, eu não fecho os olhos para isso, mas de alguma maneira eu tento fazer com que todo mundo faça a mesma coisa para poder facilitar a vida do treinador, a tendência é que eu perca mais do que ganhe com isso. Eu tenho um exemplo que é bem bacana, quando o Hugo que treinava comigo, o Roque conhece ele, porque ele treinou um pouco com o Roque também, ele competiu pelo Botafogo, e assim que ele começou a competir lá, a gente tinha 6 sessões de treino por semana, acho que ele tinha 14 ou 15 anos, e ele falou assim comigo, Pô, Tuxê, o pessoal lá no Botafogo treina uma ou duas sessões de manhã também. Eu já entendi o que ele queria dizer, porque eles treinavam 8 sessões, a gente treinava 6. Eu falei, o que que tem? E a gente só treina 6. Eu falei, e o que que tem? Na nossa cabeça, quanto mais, melhor. Eu falei para ele, Hugo, você treina 6 vezes por semana, porque 6 vezes são suficientes para você. Quando as 6 vezes na semana não forem suficientes, a gente passa a treinar 7, que foi o que aconteceu, ele dobrava um dia da semana. Mas tem que ter um porquê, entendeu, Fabrício? A gente vai, o livro do Maglisco, ele tem lá sugestão de volume de treino, frequência semanal, mas isso foi tirado da onde? Ele fez isso com os atletas dele, não estou tirando o mérito do livro, que é um livro que eu adoro, mas são sugestões muito grosseiras, e que a gente deveria entender que isso tudo são apenas sugestões, não é uma regra rígida, é uma sugestão, poderia ser até uma meta. Ah, não, eu quero que daqui a alguns anos meus atletas nadem esse volume numa temporada, num macrociclo, num mesociclo, mas para eu chegar lá, eu tenho que formar o meu atleta. legal, bacana. Algumas pessoas perguntaram aí se você tem como disponibilizar o estudo do Lloyd aí. Disponibiliza. Tá, aí depois entra em contato contigo, pode ser, perfeito. comentário, beleza. Eu vou abrir para perguntas, pessoal, então quem quiser já ir começando a fazer as perguntas, o Rodolfo falou, eu fui com uma sugestão de live para os professores aqui da natação americana. O Chico aí, beleza, Chico. É isso mesmo, é isso mesmo, é o que eu acredito. A gente tem a ideia da teoria, muitas vezes as pessoas criticam a teoria, a teoria não serve para nada. Não, a teoria é a base para você saber por onde começar. O pulo do gato é você saber utilizar aquela teoria de forma adequada e não usar aquilo de forma engessada para todo mundo. Eu preciso conhecer a minha realidade, a filosofia do meu clube, tudo isso eu preciso conhecer. Eu cheguei a fazer um estágio lá nos Estados Unidos na... Fort Lauderdale Swim, onde fica o hall da fama dos nadadores, passei um tempo lá e pude vivenciar algumas coisas, por exemplo, teve uma competição no final de semana e aí o treinador lá na época falou, está vendo aquele pessoal sentado lá na arquibancada? Então, são os técnicos da universidade. Quer dizer, então, no colégio a questão já é muito forte. Eu sempre, no passado, antes de fazer educação física, sempre escutei, a base do esporte americano é a universidade. Na verdade, a formação vem lá de trás. No colégio ele já se destaca e aí você vê a molecada toda sabe nadar os quatro estilos, nadar as instâncias mais longas, o que não é característico no Brasil, que prioriza as provas curtas e geralmente provas do nado livre. Então, lá a formação é bem... Eu pude perceber que a formação é bem geral dos nados. O cara vai competir mas ele nada todos os estilos numa certa idade ali e ele tem os olheiros já da universidade presente nas provas de colegial, de nível colegial. Isso é bem interessante. Você falou e me lembrou até uma coisa que acontecia comigo. Às vezes, os atletas que a gente conduzia aqui falavam assim, pô, mas eu tenho melhor desempenho nessa prova, por que eu tenho que nadar as outras? Porque você está em processo de formação, você precisa saber nadar tudo. Isso. Não tem jeito, você está em processo, você agora nada muito bem essa prova, mas eu não sei como é que vai ser daqui a seis, oito anos. Você precisa ter uma experiência global. E outra coisa que a gente fazia ao longo do processo, nas competições de menor importância, ele competia tudo. Na competição lá mais importante, a gente limitava a quantidade de provas. É lógico, todo mundo quer ganhar, todo mundo tem que ter essa sensação. Só ele desiste também. Mas não era o tempo inteiro um cara de 12 anos focado no 50 livre. Não dá. O Gabriel pergunta aí, o que a literatura tem sobre a importância dos treinos fora da piscina para os atletas? Você poderia falar disso aí, Guilherme? Eu não me lembro se tem alguma coisa específica de natação. Porque quando a gente pega os livros de natação, a literatura de natação, ela já é muito específica de começar a nadar. Está certo? É muito focada para treino. Mas se a gente pega os livros relacionados a treinamento em longo prazo, a treinamento de jovens atletas, isso é muito importante. Por mais que o desempenho seja dentro da água e a transferência talvez não seja direta, mais uma vez, a gente está preocupado com a formação dele. E essa formação engloba fazer atividades fora e dentro da água. À medida que o processo for ficando cada vez mais específico, aí a tendência é que a gente fique cada vez mais dentro da água. Eu já não acho coerente, por exemplo, como eu já vi no polo aquático, talvez sejam características das modalidades, atletas de nível pan-americano perdendo muito tempo com exercícios gerais, exercícios globais no momento de competição. Eu entendo que seria momento adequado no momento de preparação, não no momento de competição. Mas a gente ainda tem muito dessas dificuldades de entendimento dos conceitos entre as modalidades. Para a natação, eu entendo também que a partir do momento que está ficando cada vez mais específico, que o atleta está se tornando um atleta adulto, os treinos deveriam ser de força na água, as atividades deveriam ser feitas mais dentro da água. Não significa que eu vou ficar 100% do meu tempo dentro da água, porque, por exemplo, a grande parte da força a gente desenvolve fora da água. Mas eu tenho que pensar sempre naquilo que é específico e naquilo que é geral. Legal. Acho que a pergunta dele acabou, você respondeu fechando dentro do assunto, mas acho que ele quis saber até sobre os adultos e tal. Eu sou muito fã do treino de força para tentar trazer alguma coisa de transferência para a água no adulto, principalmente. Agora, ele pergunta aqui, o professor Alain pergunta qual a sua posição sobre o desporto escolar brasileiro. Olá, meu grande amigo. A gente mora aqui, a gente trabalha junto. a minha ideia é que muitas vezes os atletas que participam dessas competições escolares nacionais não são formados dentro da escola. Então, é uma falsa ilusão de que é um esporte escolar, é um esporte de clube que ele está representando a escola dele. Na época, eu tive a oportunidade de participar do JAI, Jogos Aberto do Interior, e do GEP, do GEPAR, que eram jogos escolares. Os atletas que tinham um bom... quem ganhava medalha no GEP, no GEPAR, eram os mesmos atletas que eram campeões nos estaduais. Então, a gente encontrou as mesmas pessoas. Porque as escolas não têm piscina, a finalidade da educação física escolar é outra. Então, esse é um problema que a gente encontra. A filosofia atualmente da escola é diferente da filosofia do esporte competitivo. Talvez a escola possa ajudar nessa formação global do indivíduo. Guilherme, eu acho que é mais excludente ainda, né? Dentro do escolar, você pega os federados e bota lá. Sim. Quase todos os esportes, né? Fabrício, me lembro da gente no Júlio Delamare, aí tinha o pessoal que a gente treinava nas escolas públicas, então, isso acontecia demais. Aí tinha lá um menino de cueca. Nem sunga ele tinha. Então, assim, aí o professor às vezes falava assim, não, mas é importante para poder estimular a prática. Pô, mas isso não é estimular. Isso é meia. O cara faz 24 segundos com o cara que faz um minuto. E de nadando de cueca, ele mergulha, a cueca sai, ele tem que puxar a cueca. Isso não é estímulo. Não é, não. Verdade. Bom, a gente está terminando aqui. Vem várias perguntas também, interessante. Você fez um trabalho, aí o Michel perguntou, você falou aí, você fez um trabalho muito bacana na ABT. Muito interessante. Você podia comentar algo? E aí eu vou pedir que seja com o cinto que o nosso tempo vai esgotar. Tudo bem. O trabalho lá, a gente pegou os atletas que tiveram, que eram atletas brasileiros que estavam no top 100 em 2016, se eu não me engano, desculpa, não me lembro a época. E a gente pegou as competições deles de 12 anos até esse momento do alto desempenho deles. E a gente viu que infelizmente os atletas brasileiros participam desde os 12 anos, foi que a gente começou até os 18 anos só das mesmas provas. Eles não têm esse processo de formação global. Então o cara que era do 50 livre, era 50 livre dos 12 até os 18 anos, sempre foi basicamente o melhor em todas as categorias. Então o que a gente vê na verdade é um processo de repetição. A gente não vê um processo de formação. E o estudo é basicamente isso. Quando a gente pega a natação americana e o esporte americano de uma maneira geral, a gente vê que os atletas no processo de formação participam de vários esportes, de várias distâncias competitivas e depois que eles vão se especializando. Isso é uma ideia geral. Legal. Bacana. Bom, quero agradecer aqui, Guilherme, espetacular a live. A sua didática realmente é espetacular. Muito elogiada pelos alunos. Quiseram eu ter um desempenho assim. O Gabriel perguntou aí se vale a pena alongar antes da prova de natação. O Gabriel é aquele meu colega de laboratório lá. Sei quem é, ué. Ele faz as perguntas porque ele já sabe a resposta. Gabriel, vou recomendar um artigo seu como resposta. Bom, Guilherme faz parte lá do nosso time da pós-graduação em atividades aquáticas aqui no Rio de Janeiro. Oi, Lismar. Quem tiver interesse em participar também, me procura. A gente está com duas turmas para abrir. Ia abrir agora, mas devido à pandemia a gente fechou a turma. O Alex aqui, o Wallace, são alunos de lá. A Michelle também entrou aqui. Bem bacana. Então, a gente tem um trabalho bacana lá lá após e o Guilherme faz parte desse grupo aí. Obrigado aí. Quer deixar alguma palavra aí, Guilherme? Eu quero agradecer a participação de todo mundo. Isso é importante para a gente. Se vocês tivessem aí, não teria sentido a gente falar para ninguém. O Roque deu um exemplo aí de uma nadadora que era velocista e depois se tornou fundista. Que bom que isso aconteceu, mas a gente entende que isso não é tão comum. Talvez isso tenha acontecido de forma não intencional. Agradeço o pessoal aí de Rio Pão, onde eu trabalhei, daqui de Itaperuna, de Muriel, os alunos da UFRJ, meus amigos professores. E tomara que a gente contribua aí. Valeu, Chico, lá dos Estados Unidos, que a gente contribua para a melhora da formação dos nossos nadadores. Tá bom? Obrigado. Vou convidar o Chico para fazer uma live sobre natação americana. Perfeito, perfeito. Valeu, gente. Valeu, pessoal. Vai fechar aqui em uma hora. Valeu, gente. Um abração. Valeu. Tchau, Michelle. Tchau, Michelle.